Vamos cantar então, acho que todo mundo aí de casa sabe também cantar Nasce em mim, vamos lá Vamos fazer esse pedido pra Deus Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva Deus tá ouvindo a gente agora, vamos cantar Deus ouve a minha oração Nasce em mim e me salva Deus ouve a minha oração Nasce em mim e me salva Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim, amado meu legal Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim e salva minha vida Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim, nasce em mim Nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida Nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim Jesus, quando ele nasce no nosso coração A gente quer entregar tudo pra ele Vamos cantar isso Derramo minha vida Não sei o que vão pensar de mim Não sei se me entenderão Mas sem querer exagerar Nem mesmo impressionar Te oferto tudo o que sou Derramo minha vida Derramo minha vida Tudo que tenho aos teus pés Meu Senhor, aceite o louvor Derramo minha vida Derramo essas lágrimas São minha oferta Quem tanto me amou Quem me perdoou Quem mais perdoaste Mais te amará Por isso que eu te amo tanto Eu te amo tanto Senhor Terramo Derramo minha vida Tudo que tenho Tudo que tenho aos teus pés Meu Senhor, aceite o louvor Derramo essas lágrimas São minha oferta Quem tanto me amou Quem me perdoou Deus seja louvado por essa mensagem Que cada dia ele vem habitar mesmo No nosso coração Eu te amo tanto me amou Eu te amo tanto me amou Obrigado.